Foi um gol de capa e um dia meus juntos De uma manhã e de São Paulo Vem, vem, vem Foi um gol de anjo, um verdadeiro perfeito É o que a galera garotinha o seu prêmio Foi um gol de anjo, um verdadeiro perfeito É o que a galera já trouxe para o seu local Viu, maravilha Mais o sábio e de fato é o que a gente quer Viu, maravilha Mais o mais o melhor e a gente quer Viu, maravilha Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, nós gostamos de você